Com você, nós podemos levar a Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muito boa tarde para você que está assistindo a TV Mundo Maior ao vivo. Agora nessa faixa das 4h às 5h da tarde da programação ao vivo da TV Mundo Maior, está começando o programa Oficina da Mente. Para você que nos acompanha e já está acompanhando através do Facebook, já sabe qual é o tema de hoje. Mas antes de falar e antes de te indicar como você pode participar, eu tenho aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, nosso querido Humberto Pazian. Tudo bem, Pazian? Tudo bem, Júlio, amigos. Sempre um prazer estar aqui. E o tema de hoje, Pazian, você está inspirado para falar sobre isso hoje? Olha, se eu não estiver inspirado, seria instruído, com certeza. Então vamos ver se durante o programa vem algumas intuições ou inspirações. Vamos lá. O tema do programa de hoje, do Oficina da Mente, é intuição e inspiração. Você sabe qual é a diferença entre elas? E como que você utiliza uma delas ou até as duas na sua vida? Então entra lá no Facebook da TV Mundo Maior, que é o facebook.com.br. E deixa ali a sua resposta, deixa a sua mensagem, que daqui a pouco nos próximos blocos nós vamos trazer aqui para o programa. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, pelo número que vai aparecer aqui na tela. É o 11-996-43-3827. Mande a sua mensagem e daqui a pouco nós traremos aqui para ler. E claro, como sempre, as perguntas que forem mais complicadas, aquelas que eu tenho que até colocar o braço aqui do lado para fazer, eu mando para o Pazian. Ô Júlio, você sabia que você está bem assim dinâmico, as férias estão te fazendo bem, viu? Você viu? Nossa, está tudo tranquilo, leve. Mais leve, conseguindo dormir direito. Calmo. Assim que é bom. E esforçado aqui, em plena férias, né? Estamos aqui. Está vindo aqui para o programa, bacana. Pazian, para a gente começar o programa de hoje, que vai falar sobre intuição e inspiração. Tá. O que vem a ser essa tal de intuição? Tá. Eu vou falar das duas, tá bom? Claro. Primeiro a gente começa com essa, depois traz a inspiração. Sempre quando tem uma coisa muito complicada, que um fala uma coisa, o outro fala outra, eu costumo criar a minha forma de entender. Então, eu vou falar do meu jeitinho. Nós somos espíritos, assim, já de muito tempo, né? Já tivemos muitas vidas. Embora a gente não lembre de muita coisa, seria um desperdício a gente começar exatamente do zero toda a encarnação. Então, é claro, a gente começa sem lembrar de muitas coisas. Mas no nosso conhecimento, muita coisa a gente traz. Então, por que algumas pessoas têm uma facilidade, por exemplo, de falar outras línguas, ou de matemática, ou de arte, sei lá, um monte de coisa? Porque trazem isso na alma, vamos dizer assim. Então, toda vez que a gente vem assim um insight, né? Vamos chamar assim, vem uma ideia, ou uma facilidade para algo que seja desse nosso acervo, desse nosso conhecimento, que eu chamo de intuição. Então, eu defino assim, intuição é algo nosso, que embora seja de outras personalidades, foram outras personalidades que nós vivemos, vivenciamos. Inspiração é quando vem de outras fontes, de outras mentes, que podem estar encarnadas ou não. E eu vou deixar bem claro que essa foi uma divisão, Júlio, que eu fiz. Bacana. E tem me auxiliado didaticamente a questionar um monte de situações. É evidente que os teóricos vão questionar, vão falar outras coisas, mas todo mundo está certo. Inclusive eu. Tá bom? Sim. Acabou o programa? Acabou. Vamos embora? E é importante a gente falar sobre isso, Pazinho, até trazendo a sua visão, porque é uma visão que, claro, traz junto com isso o espiritismo. Sim, evidente. Essa noção da reencarnação e de que a gente traz, então, tudo o que a gente aprendeu com uma bagagem mesmo para essa vida. E trazendo, então, para a questão da mediunidade, a gente também ouve dizer que existem os médios que são intuitivos e os médios inspirados. Como que a gente poderia fazer uma diferenciação entre os dois? Dentro dessa forma, que eu entendo, a gente pode usar o mesmo princípio. Quando a gente fala mediunidade, alguns usam mediunidade, outros usam sensibilidade mediúnica e assim por diante. O médio, ele é um medianeiro, aqui da matéria, com a espiritualidade. Ele tem a função de ser um intermediário. Mas o médio, depois de um certo tempo, ele tem um certo acesso também a esses arquivos da alma, que ficam lá guardadinhos. Então, muitas lembranças, vamos dizer assim, ou conhecimentos que vêm para tomar resolução de algumas situações, não quer dizer que seja um espírito que o está intuindo. Pode ser um conhecimento dele. E ele conseguiu acessar. Conseguiu acessar por causa do seu desenvolvimento, da sua sensibilidade, vamos dizer assim, mediúnica, e também pela necessidade. Claro. Às vezes, alguma entidade espiritual, ela facilita esse processo de... Não de... Seria de uma lembrança. Sim, ela facilita, mas a lembrança é uma intuição da pessoa. A entidade facilita isso. Um mentor, um espírito que esteja ali assessorando. Então, a intuição, como você disse, que é algo que a gente acessa, seja dessa ou de outras vidas. Isso. Ela seria, então, naquele momento, trazendo um exemplo, né? Que a gente está realizando alguma tarefa, e na hora vem um pensamento como se resolvesse aquela questão para a gente. Isso. Isso seria uma intuição. Sim. Algo natural mesmo. E a intuição, Júlio, ela tanto pode ser de vidas passadas, como pode ser uma intuição baseada no seu discernimento desta vida. E uma... Quando diz assim, poxa, mas é uma sensibilidade. Eu tive uma intuição que eu devo ir por esse caminho. Isso é baseado em todo o processo que você aprendeu durante a tua existência. Eu digo existência extra-encarnação. Para que você tome aquela decisão, você tem uma bagagem, né? Quando você é inspirado para tomar aquele caminho, é uma entidade ou encarnada ou desencarnada. Na verdade, a linha que limita uma e outra é muito tênue. Não dá pra falar, não. Isso é inspiração, não. Isso é intuição. É difícil diferenciar as coisas, né? É muito difícil, é muito difícil. Mas eu estou definindo da maneira que eu entendo, como ele diz. Claro. E a gente sabe que grandes artistas fazem grandes obras e se dizem inspirados. Sim. Isso cai dentro dessa definição que você trouxe, né? Também. E aí também, a gente fazendo uma comparação com a... Uma alusão à mediunidade, muitos artistas são médiuns, embora não creem nisso. Hoje em dia está mais aceito. Mas foram médiuns, vamos dizer assim, receberam da espiritualidade a inspiração para as suas obras. Outros tiveram a intuição, né? Trouxeram de vidas passadas um certo conhecimento para realizar aquilo. Mas, como eu te disse, é difícil saber o que é uma coisa e o que é outra. Diferenciar os dois, né? E quando a gente fala, então, desses artistas, dessas obras que são criadas, e não só artistas, né? Inventores, escritores, enfim, uma série de pessoas que trazem uma inspiração muito grande. Independente da religião, os espíritos estão ali assessorando, trazendo essas criações para eles, né? Exato. Seria uma espécie de obsessão, só que para a criação. Não no sentido pejorativo, claro. É, que obsessão já dá uma impressão de coisa ruim, né? Pesada, né? A gente pode usar uma inspiração mesmo, né? Uma assessoria, vamos dizer assim. Porque a gente não pode estar sempre falando em religião. Porque a comunicação do plano espiritual com o material independe da crença nossa, né? Dos dogmas ou das teorias religiosas. Eles acontecem constantemente. Tanto para o bem, né, Júlio? Como para o mal. Sim, sem dúvida. As coisas negativas. Mas nós somos muito mais influenciados. O próprio Livro dos Espíritos fala isso, né? Que a presença dos espíritos em nossas vidas é muito maior do que a gente supõe. E, inclusive, ele fala que praticamente o tempo todo nós estamos rodeados de espíritos. O tempo todo. E isso faz com que quase tudo que a gente pensa, então, não seja uma criação 100% nossa. É evidente. Caro colega, eu sabia que esse assunto ia ficar... Se você pensar assim numa... Vamos dizer assim, vamos viajar um pouco. Tem a nossa mente. Vamos chamar de mente. Onde está tudo ali concentrado, vidas passadas, essa vida. E dali a gente vai tirando o que pode, vamos dizer assim. O que entra em sintonia. Amplia essa mente, juntando a mente de todos nós. Que seria a mente universal. Dá para sentir o tamanho dessa conversa? É imenso. E aí o que é intuição? O que é inspiração? Você vê como se misturam? Sem dúvida. Se está tudo ali, é o tal do inconsciente coletivo. E aí você começa a viajar. E Jung vem e bagunça tudo. Jung vem e não botaram... Minhoca na nossa cabeça. Exatamente. Bom, nosso bloco já está chegando quase ao fim. E antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite para você. Você que nos assiste, que acompanha o trabalho da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa manter os trabalhos e as produções, tanto da TV quanto da rádio. Você pode participar ligando para 0800 12 1838 ou acessando o site amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS. Lá você vai encontrar uma série de formas para colaborar com essa campanha. Nos próximos blocos, nós conversaremos sobre elas também. Nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com Oficina da Mente. Até lá!